No início da noite da última quarta-feira, a Amaury Al-Allen Farias Trajano, 30 anos, natural de Bacabal, foi conduzido à delegacia de polícia civil, suspeito de ter furtado um notebook. Além de se negar a pagar uma dívida referente a quatro diárias, a Amaury estava hospedado em um hotel da cidade de Bacabal, que fica localizado à margem da BR-316. Na verdade, ele estava lá desde o dia 30, hospedado no hotel, e aí, quando eu chegava lá, eu não dava de encontro com ele, tá? Foi quando justamente hoje deu tudo certo, eu encontrei ele no hotel, e eu fiz a cobrança das diárias, tá? E lá, no momento, ele indagou, disse que era policial civil, tá? Queria até brigar comigo na hora da recepção lá. E aí, onde eu falei? Eu falei, não, eu falei o seguinte, eu só espero um momentinho aí, que eu vou fazer uma ligação aqui. E nessa ligação, a gente consegue resolver tudo. Aí, foi aonde ele, não, não, tu pensa que eu vou te enrolar, que tu acha que eu sou bandido, que eu sou ladrão? Eu falei, não, rapaz, não é isso, meu senhor. A gente vai resolver isso da melhor forma. Quando ele começou a sair, aqui no percurso lá do hotel Jainara, e aí, eu fui seguindo ele, pô. Tá, liguei pra polícia, e graças a Deus, tudo certo, a polícia se encontrou, de lá, sumiu o notebook, né? Ele se aproveitou da sua pessoa, né? E aí, foi aonde, quando eu perguntei pro notebook, ele entregou, disse que não foi ele. A gente poderia revisitar o quarto, e lá, realmente, não tinha no quarto, só que a gente já estreou o notebook. Tá, e aí, vamos agora, tentar entrar em contato com a pessoa que comprou. E ele disse que era da onde, esse rapaz? Tá, ele disse que era de Terezinha, né? Ele disse, qual o nome dele? Ah, o nome dele é invocado, tá? Eu não lembro o nome dele. Ele tava hospedado lá quanto dia, mano? Ah, quatro dias. Quatro dias que ele tava hospedado. É uma aparência bem legal, né? Uma pessoa boa, tá? Mas, infelizmente, não são coisas que acontecem, né? Não cabe a gente ir de encontro com essas pessoas, mas ele é bem legal, porque eu percebi, assim, só que ele fez isso, né? Não deveria ter feito. O notebook tava onde, mano? Tá, o notebook já tava no vendas e troca. Ah, e a gente conseguiu entrar em contato com a pessoa que comprou, e logo, logo, já tô, é, já vou atrás da pessoa, pra gente poder ter uma conversa bem bacana, né? Ele disse por qual razão ele estaria hospedado esses quatro dias aqui em Bacabal? Tá, é, segundo ele, ele disse que tem problemas mentais, né? Ele disse que, parece que é usuário, né? E aí, assim, gente, é muito triste, né? É lamentável, não saber que é uma pessoa que nem ele, saudável, não tem esses problemas. Ele disse que, é, foi a família, separou da mulher, mas a gente não sabe se é verdade também, né? A gente chegou a alegar que era policial civil, né? A gente chegou a alegar que era policial civil, isso aí que eu estranhei. Quando ele falou isso, automaticamente, eu não pensei em outra coisa. Eu falei, então, se é policial civil, eu vou entrar em contato com a Bacabal. Pra tentar resolver. Pra tentar resolver, né? O notebook tava onde, Maurício? Olha, o notebook tava, é, no sofá da recepção, tá? Ele já tava, já bem conhecido entre a gente, rapaz. Ele, ele faz amizade fácil, tá? É, é onde tá o perigo. Ele falou que me conhecia, e aí eu fui investigando mais um pouco. Tá, onde tu me conhece? É, ele falou que eu saia não sei com quem, não sei com quem. Eu falei, não, cara, tá me confundindo com outra pessoa. Tá, ele só caiu com a contradição, sobre o meu respeito. O que o senhor tem a falar desse furto aí, senhor? Procede essa informação? Nada a declarar, não? É fora.